E esse é mais um kit recorde de venda, esse é o kit com 50 ou 100 peças de marcas mistas dia a dia. É aquele kit que vai todas as linhas dia a dia, Brandy Lee, Alenice, Bilupi, Fachini, Rovitex, entre outras. A Kelly Cat, olha que lindo, é um kit super bacana, o valor está ótimo para revenda, você consegue lucrar até 300%. É aquele kit que é apenas conjuntos e vestidos, não vai peças abulsas. A grade desse kit vai do tamanho P ao tamanho 10, podendo conter os tamanhos maiores. Macacão, olha que graça. Lembrando que esse kit está com frete grátis. Entre em contato agora mesmo e garanta então o seu kit de marcas mistas dia a dia, conjuntos e vestidos.